Zé não te esquece da máquina, Zé a máquina faz tudo, Zé a máquina faz tudo, lava, enxágua, Zé a máquina faz tudo. De madrugada a mamãe acordou o papai, o que for é madrugada, a casa tá pegando fogo, é ladrão? Não, é pra te lembrar da máquina, Zé a máquina faz tudo, Zé a máquina faz tudo, lava, enxágua. Amanheceu um dia e papai comprou a máquina, mandou instalar, lá em casa era aquele piso de cimento queimado, aquilo é liso como o que? Quando ligou a máquina ela já começou a sambar, quando começou a centrifugação essa máquina, e ela sai andando assim pulando, e a mamãe, chega Zé que a máquina tá indo embora. E o papai diz, não, deve estar indo estender a roupa, não faz tudo, se faz tudo, faz tudo. Ah, meus amigos, ou infância boa, mas eu, eu tinha um sonho, eu queria ser artista, sair de piripiri em busca do meu sonho, vou ser artista. E a minha mãe, meu filho você vai pra onde? Mamãe eu vou pra Teresina, que é lá que o dinheiro corre, é lá que o dinheiro tá correndo. Mas se é aqui, que o dinheiro tá parado, você não pega, meu filho, você vai pra Teresina, meu filho. E eu fui, peguei um ônibus, empresa Barroso, vocês ainda não tiveram oportunidade de viajar de Barroso, uma viagem muito boa. Já andou, minha filha? Ah, você mora lá em Barras, né? Trabalha em Barras, né? Pois é, mandou de Barroso, uma viagem muito boa, tranquila, confortável, tem chazinho, cafezinho, biscoitinho, caindo por cima da gente. Afora os gomites que a pessoa pega. É porque você viajar de Barroso e não pegar uma vomitada, você mandou de Barroso. Naquele tempo não tinha ar-condicionado em ônibus, era só a janela aberta, ainda hoje não tem, né? Mas era só a janela aberta e você pegando aquele ventinho. Na janela, atrás da minha, tinha um rapaz, ele vinha com o meio corpo do lado de fora. Cheguei e dizia, ê, vento bom, ê, vento bom, ê, eu tenho pra mim que ele era de Teresina, não tem costume com vento não, pelo menos. Ê, vento bom, na minha frente, tinha um menino, sabe aquele menino velho com aquele catarro feio? Aquilo é encardito, se você puxar, arranca até o beijo da criança. O menino velho, que é todinho, eu quero comer banana, eu quero comer banana, eu quero comer banana, eu quero comer banana. E ele roda o ônibus toda de mim, eu quero comer banana, eu quero comer banana. Aí para de frente com você, só com aquele catarro feio, comer banana. E a mãe, naquela delicadeza, da mulher simples do interior, chapa. Tu não pode comer banana, que tu tá com um catarro marmota. E o menino velho... Você jura que ele se calou? Ali ele tá só tomando um fôlego. Aí é que vende com força. E a mãe gritando por cima, condenado do meio dos infernos. Tu não pode comer banana, que tu tá com um catarro. E banana com catarro faz mal. Aí vem o cobrador. O que é que tá acontecendo, minha gente? O menino, você vê cobrador? Banana com catarro faz mal, faz? Ele diz, faz não, meu filho. É uma porteira muito grande. Mas se você quiser, fique à vontade. E não deu nem dois minutos. O menino, mamãe, eu quero vomitar. E a mãe disse, eu te deixe, condenado. Eu não te deixe. Bota a minha cabeça pro lado de fora, pra tu não sujar o ônzalém. Quando eu escutei a conversa, rapidamente eu fechei minha janela. E o rapaz de Terezinha... Ainda hoje tem cheiro verde espalhado na cara dele. Pense na viagem boa. Mas a melhor parte da viagem é quando o ônibus da Barroso para em Campo Maior. É a metade da viagem. A cidade de Campo Maior é a cidade de minha esposa. Uma cidade...